Olá, querido cursista! Hoje eu vim dar uma dica bem legal e rápida que eu utilizo muito no meu dia a dia para os meus alunos. Muitas vezes eu quero gravar uma aula rápida, uma explicação de alguma atividade proposta ou até mesmo uma contação de histórias usando figuras. Eu utilizo esse tipo de vídeo. Muitos dos meus vídeos são profissionais. Eu tenho um estúdio na minha casa com iluminação, microfone, suporte de câmera, todo o aparato profissional. Porque eu faço muitos vídeos mais elaborados. Porém, eu quero mostrar para vocês hoje que é possível fazer um vídeo mais simples para enviar para os alunos de vocês. De forma simples, com material fácil que vocês têm em casa. É claro que se vocês quiserem colocar o nome da atividade, frases motivadoras, um fundo musical, vocês precisam utilizar um aplicativo de edição. Vocês vão buscar e procurar aquele que for mais fácil para vocês se adaptarem. Eu, por exemplo, eu me adaptei ao InShot, mas existem diversos aplicativos que atendem da mesma forma e que muitos outros professores utilizam, pois acham mais fácil. Eu vou mostrar o material que vocês vão precisar para fazer esse vídeo. suporte de câmera. Esse aqui é o suporte de mesa. Eu tenho esse modelo aqui também. Então, vocês vão precisar de um suporte desse. Telefone, uma caixa de sapato ou algum outro objeto que fique mais alto. e a atividade que vocês vão gravar. Pode ser uma explicação, uma contação de história, qualquer coisa que for o objetivo da aula de vocês. Observem sempre, no momento que forem encaixar o telefone de vocês, para o suporte não ficar em cima dos botões do telefone. Normalmente, esses vídeos mais rápidos eu faço no meu quintal, que é um lugar claro. O lugar precisa também ser silencioso, senão todo o som vai sair na gravação do seu vídeo. E pode tornar mais difícil para os seus alunos compreenderem o que você está falando. Então, é simplesmente dessa forma aqui. Para você, cursista, que é mais tímido, muitas vezes não quer aparecer, mostrar o seu rosto, eu sei que muitos têm essa dificuldade. Então, essa é uma forma de gravar um vídeo que você vai somente falar. Os alunos vão poder ouvir somente a sua voz, não vão precisar ver o seu rosto. E, de acordo com o que você vai perdendo a timidez, vai acostumando com esse tipo de material, você vai se aprofundando mais com outros modelos de gravações. Então, aqui dá para você movimentar as mãos, usar a caneta, utilizar qualquer tipo de recurso para você explicar para o seu aluno. Para finalizar, observem a atividade proposta para o Dia das Mães, que eu usei exatamente esse tipo de recurso, esse tipo de gravação. para vocês verem como que fica bonito. E fica bem nítido, e dá para ouvir o áudio com bastante perfeição. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até a próxima!